Eu ontem briguei com aquela mulher Que mora lá em casa e cuida do lar Eu cheguei de porra e fui quebrando tudo E fiz nosso mundo se desmoronar Num canto eu a vi com os olhos vermelhos Me dando conselho pra não ir embora Mas se estava louco, não lhe dei ouvido Com jeito bandido, saí porta fora Agora padeço a dor da saudade Da felicidade que chegou ao fim Eu era metade da vida pra ela E ela metade da vida pra mim Quem sabe se outro agora ao seu lado Desfruta o carinho que eu não dei valor Se um dia eu errei, hoje pago o pecado Amando de longe quem é meu amor Num canto eu a vi com os olhos vermelhos Me dando conselho pra não ir embora Mas se estava louco, não lhe dei ouvido Com jeito bandido, com jeito bandido Saí porta fora Agora padeço a dor da saudade Em felicidade, em felicidade Em felicidade viver assim Eu era metade da vida pra ela E ela metade da vida pra mim Quem sabe se outro agora ao seu lado Quem sabe se outro agora ao seu lado Desfruta o carinho que eu não dei valor Se um dia eu errei, hoje pago o pecado Amando de longe quem é meu amor Amando de longe quem é meu amor Amando de longe quem é meu amor Amando de longe quem é meu amor